E diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Ai que maneiro Não tenho medo Dos tudo Mas enchi as luzes As sensais E agora E o que foi E agora? Vontade de cantar Pois é galera, eu estou aqui no Parque Shopping Campo Grande Na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro Vim conferir aqui, fui convidado Para conhecer a Feira Nacional do Podrão Gente, só comida maravilhosa Vou continuar aqui e ver o que tem aqui Já vi que tem uma cerveja ali Vou dar uma chegada ali para ver quais são as cervejas que tem Isso é uma parte que eu gosto muito E a cerveja está bem localizada Está do lado do som, olha que maneiro Pode ficar aqui tomando a gelada E ouvindo a legião urbana E aí turma Aqui é só Pilsen? Só Pilsen Artesanal de cerveja? Sim Ó que maravilha Gosto muito Tem aí o que? Tem de 10? Tem Tem um copo aqui também De 4 cores Aí o copo aqui, como é que é? Tem 4 cores dele E comprando ele leva desconto na bebida O copo é 10 reais? Sim Deixa eu mostrar o copo aqui Espera aí Que é a marca da cerveja, né? Sim Exatamente Show de bola Depois eu vou vir tomar essa cerveja aí Tem uma provinha aí, não? É Então eu vou tomar a provinha, né? Vou fazer esse esforço aqui Já vou dizer para vocês se a cerveja é boa mesmo O pessoal que me conhece sabe que eu gosto, né? Vamos lá Ih, rapaz Vamos ver, vamos ver Vamos tomar a Pilsen Cervejaria Duas Tribos Muito boa Levíssima mesmo É uma Pilsen mesmo muito boa Quem bebe cerveja artesanal Sei lá, dá uma diferença, né? Tá aprovado o shopping Pode vir tomar aqui, gente Parabéns, tá? Vamos vir tomar mais um pouquinho E agora? Vou ficar parado aqui Maravilhoso Deixa eu apoiar o copo aqui Deixa eu ver o que tem aqui Como é que lê? Arabades Esfirraria Como é que é isso aqui, meu amigo? São esfirras gourmet Esfirra gourmet? Más de maçã A massa é feita com base o quê? De maçã De maçã? Caramba, que maneiro São aquelas ali? Aquela lá Eu consigo chegar lá Deixa eu ver Acho que eu chego E quanto é, esfirra? Tem vários preços A partir de R$6,50 Ah, tá aqui a foto dela Bom, é bonito, hein? E é grandona também, tá? É maior do que a do Habibs É maior um pouco do que a do Habibs Show Deixa eu ver Pra onde é que eu vou aqui Big, crepão Tem muita coisa aqui, hein? Batata chips Pô, tá bonito aqui Esse trailer Esse... Não sei nem o que é o nome disso aqui Só sei que é uma parada maneira Eu gostei aqui disso aqui Do churros Churros gourmet Deixa eu ver Tem de Nutella O Vumaltini Quanto é o churros? Tradicional 13 Especiais de sonho É... Tradicional é com a quais são? Doce de leite Chocolate Goiabá de morango Especiais são Nutella O Vumaltini Brigadeiro Paçoquinha E é daquele tamanho ali mesmo? Sim Caraca Olha ali, gente Muito grande Pera aí Nossa Tá legal o negócio aqui, hein? E o cheiro tá bom demais Nossa, tá muito bom Eu amo esse cheiro de churros Muito bom Deixa eu ver aqui Pizzaria do Samba Ih, que maneiro, cara Olha que criativo Que legal Isso aqui é o que? Essa é pizza burger São duas pizzas de mussarela Uma embaixo e uma em cima Pizza burger? Isso Aí dentro tem queijo, presunto, calabresa, ovo Carne de picanha, rúcula, pasta de alho Tomate E aí em cima tem uma piscininha de cheddar com bacon Caraca Sensacional isso aqui, hein? É quase um quilo e meio de pizza Pô, tem quase um quilo e meio aí, é? E quanto que é? 64,90 Quanto? 64,90 64,90 Vai, gente, ó E olha que coisa bonita Isso aqui é o quê? Essa é a passarela do Samba Essa daqui é costela com barbecue e tatu peri E essa aqui é pasta de alho Que é uma receita só da pizzaria do Samba Com coração Então, ó Tá aqui Deixa eu ajeitar aqui o zoom aqui pra galera, ó Coração e aqui é? Costela com barbecue E quanto é mesmo? Essa aqui é 29,90 29,90 Tá preparando um negócio aí também legal ali, ó A gente, ela é pizza burger, ela tá preparando Pizza burger Ah, é uma dessa daqui, né? Tá preparando uma dessa aqui, ó, gente, ó Show de bola Tá aí, ó Pizzaria do Samba, né? Gostei da apresentação Aqui também tá interessante Eu vou voltar pra pegar aí já, tá? Ela ia me dar o panfleto Mas eu vou ter como segurar Ó Tá a fotógrafa aí tirando altas fotos aí Vamos ver isso aqui Ficou bonito, hein? Mas aí, vende isso aqui tudo uma vez só? Vem Como é que é isso aí? Isso aqui é a nossa torre de American Burger É um hambúrguer com molho de cheddar E farofinha de bacon Vem seis hambúrgueres nele E um banhozinho de cheddar E quanto é? 120 120 Olha, tá bonito, hein? Deixa eu chegar perto aqui, ó Muito legal Olha, tem outros aqui também maneiríssimos, hein? Olha, gente Caraca, olha esse injetando cheddar É a seringa extra de cheddar É o quê? Seringa extra de cheddar Mas e quanto que é? 8 reais A seringa extra de cheddar? É, o extra de cheddar Caraca, gente Olha que delícia, gente Ai, meu Deus do céu Boa noite Adoro o cheddar Muito bom Vamos ver o que mais tem aqui Porco na casquinha Hum, meu Deus do céu Caraca Ai, o pessoal inventa cada coisa, né? Agora fiquei com vontade de comer Tudo bem? Quanto que é esse porco na casquinha aí? 16 reais 16 reais isso aqui Dá uma olhada aí, ó Mais de oito horas defumado na alheia de macieira Defumamos na alheia de macieira Mais de oito horas defumando, tá? Suculência Muito barbecue A suculência dele é incrível No final Comendo a casquinha Aquela adocicada É muito gostosa, cara Parece um real Nossa, hein, gente Que legal, hein? Eu tava achando que tinha um vidro Mas é uma fita aqui, ó Caraca Bonito também isso aqui, hein? Isso aqui é o nosso hot dog com carne desfiada Você compra o hot dog tradicional No pão artesanal E você pode, além da linguiça, vai rechear ele com carne seca Pernil desfiado Ou costela desfiada com barbecue Aqui também é o pernil desfiado Com mussarela derretida e maçaricada Nosso cascão de polio de porco com moro cheddar Pô, cascinha, assim, mó barato Regado no moro cheddar Regado no moro cheddar Pô, que legal, hein? Caraca aí, ó Rio Zona Oeste virou agora TV Tortura Valeu, meu irmão Boas vendas aí Tá bonito Daqui a pouco eu vou vir comer aí Deixa eu ver aqui Carne de sol da Tia Mara Ô, que maravilha, hein? Banho de dois Esse é o quê? Banho de dois E quanto é que tá o banho de dois? Esse daqui Com a poção de 50 e poção de 70 Com a carne de sol e a empim Tá bonito, hein? O cheiro tá maravilhoso, gente, ó Esse daqui é a nossa poção de Tortoise Bip Meu Deus do céu Olha o equipe, que coisa linda A nossa torre de Tortoise Bip Nossa, quanto é essa torre? A nossa poção de 10 é o que foi a Mara Hã? A unidade, a 20 é o que foi a Mara Ah, aqui é a unidade? Ah, cada um desse aqui, gente É quanto? 20 20? Nossa, que delícia, gente Meu Deus do céu Maravilhoso, hein? Parabéns aí Muito legal E aqui tem um kibe de 1kg Depois da coxinha de 2kg Oi? Segue tudo Isso, Rio Zona Oeste Segue lá, hein? Eu sigo lá Você segue? Aham Ih, que maneiro, cara Então bate aqui Valeu Hã? Como? Rio Zona Oeste Rio Zona Oeste Tá aí, gente, ó Carne Cadê? Como é que é? Onde é do Nordeste Eu vou voltar pra comer Vou voltar Vou só mostrar mais aqui Tá bonita a comida ali, né, gente? Olha aqui, ó O kibe de 1kg Caraca Meu irmão Maneiro, hein? E aí, pediu um kibe de 1kg, cara? Pedi mesmo Mas tu vai comer sozinho? Boa nave Vou dividir com os moleques lá do trabalho Ah, quantos pra comer contigo isso aí? Oi? Tem quantos pra comer um desse aí contigo? Uns 10 lá Uns 10? Ah, tá Tem um kibe de 1kg, né, meu irmão? Vamos respeitar, né? Caraca Tá aí, ó E quanto que é esse kibe de 1kg aí? 50 Quanto? 50 50? Ai, 50 reais, gente Mas aí Tem opção de recheio diferente ou não? Como é que é isso aí? Esse kibe é recheado Muçarela Tem a muçarela Tem o molinho de empia com carne seca E tem o kibe recheado com frango e catupiry O de 1kg é quanto? 50, né? E o menor é quanto? 15 15 50 e 15 Cadê? Ah, esse aqui Que legal Agora, esse de 1kg aí É loucura, hein? Muito legal Já comentou aí qual que você gostou mais? Tá dando água na boca aí? Aqui tem gabi confeitaria Montão de doce aqui Hot burger Tá cheio, hein? Mas também tá bonito, hein? Vamos lá ver o hot burger Tá bombado aqui, hein? Caraca, olha o hambúrguer que maneiro Olha esse Que enorme Tem fila, tem fila E tá bom isso aqui, hein? Não vou nem atrapalhar o movimento Porque a fila tá grande ali Vamos ver o que que tem aqui Ih, ó Drinks Ih, gostei, hein? Hum, que legal, ó Caipirinha, caipi vodka, caipi fruta Daqui a pouco eu vou vir aqui também Será que eu vou conseguir comer isso tudo, gente? Nuggets no cone Nuggets no cone, ó Esse aí também eu não conhecia, não E aqui Da hambúrguer Rodizio de mini hambúrguer Quanto que é? R$29,90 Deixa eu ver se tem algum ali Ah, tá aqui, ó Deixa eu perguntar aqui Como é que esse rodízio aí Vem quantos hambúrgueres? Ah, tá aqui Três mini hambúrgueres Tá tudo aqui, gente, ó Mas eu quero que você fale Conta pra gente aí Ó, a gente tem rodízio individual São três mini hambúrgueres Batata pequena E três anéis de cebola Tem o pra casal Que é R$79,90 E tem o como família Aquele que tá ali É o como, aquele lá Só pra poder mostrar uma imagem pra galera Tô aqui, tô aqui, ó Esse é o individual Esse é o individual Isso E esse é quanto mesmo? R$29,90 R$29,90 Aí, legal esse, hein Show de bola É isso aí mesmo Tá estourando o tempo do meu vídeo aqui, ó Ah, essa barraca é maneira De batida Essa batida é muito boa Deixa eu mostrar pra vocês Já tomei, gente Em vários eventos É muito boa Boa Batida Aqui tem hot dog emprensado Nossa, quanto tempo eu não como um emprensado, hein Caramba Teve um tempo na minha vida Que eu só comia isso É isso aí, gente Por enquanto é isso Tão gostando aí? Tá aí, o evento tá tranquilo Sexta-feira Parou de chover Fim de semana Vai ser de tempo bom aí Deve chover só na segunda-feira Então dá pra vir pra cá Curtir com a família, ó Bastante mês e cadeira Tá reforçado Agora eu vou escolher qual que eu vou comer No próximo vocês vão saber